Pelas ruas da cidade, entre um esquina e uma cuiva, nós lá vai passando de passo laico. E quando é pouco, menino, nós topa com um aqui e outro ali, e a prosa rende, e a gente entra pelos caminhos do passado e atopa nas memórias com a porção de gente. Gente de ontem, gente de hoje, gente que ficará guardado eternamente nas memórias. E numa dessas topadas eu catopei com o Zé Gerardo, com o pai Zé Gerardo da comadre Mariquita, caboclo bom, conhecedor de muitas e muitas histórias da nossa querida terrinha do Entrefônia. Aí eu garrei e falei com ele assim, Boa tarde, compadre Zé Gerardo. O senhor lá vai passando bem? Boa tarde, meu compadre, mandou baixar, como vai, vossa, não sei. Eu estava aqui matando e eu tinha falado para a vó MC que eu ia gravar uns trem, mais ou menos, do jeito que era o nosso trifônia das coisas antigas, as coisas antigas, que nós gostamos muito. Que nossa terrinha, compadre. Boa de MC, daquele tempo lá, você morava ali perto dos Zizí com o Marciano, você deve ter conhecido Girs Catorrinha, Joufre, aqueles meninos tudo ali. Eu morei num monte de canto em Entrefônia, eu morei lá na rua do Caxote, onde eu armava circo antigamente, né? Aí, depois, eu mudei lá para a rua do Grupo, onde eu vivi a maior parte da minha vida, ali perto da rua das lavadeiras, onde tinha aquela caixa d'água, depois eu ia lá, lavava a roupa, o povo bebia, pegava água para beber. Tinha uma água de muito boa qualidade ali, e eu fui vizinho de muita gente boa, como Dona Sila, Dona Fia Partilha, Dona Fira Gerardim, Vicente Carro, aqueles meninos do Totonho e Carreiro, crescendo todo mundo junto, os meninos do compadre Ayrton Rostrolli, crescendo todo mundo, os meninos do Zico, que tinha aquela venda, tinha a venda do Zico, não é como comprava pão com salame, e Trifônia, tinha uns trembão demais antigamente, entre fora era bem dividido, dá para as bandas da barreira, onde eu fui criado, onde eu nasci, lá na barreira tinha um povo que plantava fumo, ali na rua, onde eu já contei, falei com você que eu morei, que eu cresci, que eu nasci, tinha o Zé Amaro, Rosa do Virico, Dona Carmelino, os Franklin, Dona Fiazinha, Cormar tinha uma casa ali, Maria Tiofes, Zé Vico, Zé Lucindo, Dona Anitta, a minha mãe de cortação de imbigo, Maria Nica, que era um amor de pessoa, era minha mãe de cortação de imbigo, que a gente fala, Padrinho Janjão, tinha os Badaró, que o povo foi Cid, o Bavato, o pessoal do Janjão lá, aquele povo tudo lá, os pais do Zé Bolívar, Zé Pipil, João Janjão, era um tempo bom demais, né, meu compadre, porque naquela época, por exemplo, você não comprava muita coisa de venda, na venda, se comprar normalmente, era uma Corazine, um Salle, e às vezes um pedacinho de salão universal, que eles ficavam pendurados lá no barcão, cheio de mosquito voando em riba, mas os trembão mesmo que eu não ia comia, era uma farinha, por exemplo, de milho, feita por Dona Chica, farinheira mãe do João Baiando, que está aí até hoje, minha avó trabalhou muitos anos, a Dona Chica, socando mil no pilão, para o modo de fazer a farinha, fazer uma farinha boa, gostosa demais da conta, o café, era socado no pilão também, torrado na panela de ferro, todo mundo, só fazia o café em casa, que a rua inteira cheirava, na hora que estava torrando o café, a gente comia peixe, pescado no córrego, comia um cascudo, peguei muito cascudo, nem buracos de pedra, nas locas, nessas córregos, dentro de folha, comia muito brago, pescado no azulinho, pescado de peneira, era muita coisa boa, não é meu compadre, que nós tínhamos na nossa terra, antigamente, a cidade no miseria danada, só via festa, quando tinha política, quando tinha política, às vezes, vinham os conjuntos, vinham os povos cantar, eu lembro que a primeira vez, que eu vi um conjunto, cantando ao vivo, mesmo, foi o conjunto, da igreja Sembré, de Deus, do João Saquinha, filho de Ginuário, tinha um conjunto, que se chamava Canaã, tocava em cima da carçada, aí na praça, perto do Ginuário, foi a primeira vez, que eu vi um conjunto, tocando o Paixonei, aquele povo tocando bonito, daquele jeito, aí depois, com esse tempo, vinha as campanhas de político, que o povo vinha, trazia aqui esse chapéu, trazia aqui as camisas, enfeitava a rua, enfeitava os carros, os caminhões, e vinha política de todo lado, Arena 1, Arena 2, meu padrinho, Zé Andrade, nunca perdeu uma política, na época, para vereador, que entre foi, representava o nosso município, na Câmara Municipal, lá de Caratinga, Zé Andrade, era uma sumidade, uma pessoa das maiores qualidades, eu gostava muito, do Zé Andrade, porque apesar do Zé Andrade, ser um vereador, eu sempre frequentei, muito a casa dele, fui criado, com aqueles meninos dele, Popô, que era meu amigo, a Tuca, minha amiga até hoje, Taquim, Gustavo, Marinês, gente da maior qualidade, e foi lá que eu aprendi a ler, tinha muito livro bom da gente ler, né, essa rua nossa aí, um poeirão escungado, e quando a poeira começava a baixar, a prefeitura de Caratinga, mandava patrolar a rua, e aquela terra seca, aquele barro que já tinha secado, quando passava a patrola, virava a poeira tudo de novo, e quando chovia, aquele pantão de barro, né, que ninguém nem saía de casa, mas era um tempo bom, meu compadre, de que a gente tomava banho no corvo, a gente, os meninos brincavam de pega-bandeira, a gente brincava de Pixar, correndo para as ruas fora, aí teve uma vez que botaram a televisão no meio da praça, eita, que trem bom, que nós que éramos meninos pobres, não tinha, né, lugar para o modo de assistir uma televisão, aí tinha que ir à televisão no meio da praça, nós íamos para lá, assistir novela litana, assistir jornal, para o clavar cante, que era um programa que tinha antigamente, aí nós foi ficando maiorzinho, tinha os bailes, né, no grupo, tinha que ir aos bailes com a equipe do Edi, a Rulingson, Edi, a filha do Ioiote, dizem que até faleceu, era meu amigo demais da conta, era irmão da Glorinha, que também faleceu, irmã da Linda, do Antônio Inácio, esse povo todo aí, fazia que ia aos bailes no grupo, botava com as luzes, piscando, que nós bebiu as cachaça com fanta, ficava todo mundo doido, dançando naquele trem, e os pais de família falavam, fia na minha, não vai lá, que aquilo é boate, que fica aquelas luzes piscando, isso não é lugar de moça direito aí, mas as moças aí, nós dançávamos coladinhas, era bom demais da conta, né, e nós tomávamos aquelas cachaça com fanta, ficava todo mundo alegre, aí o tempo vai passando, a Trifoia passou a ter um telefone, tinha lá o posto, que a gente já podia receber as notícias de longe, eu lembro no dia que for testar o tal do telefone, o Trifoia, pegou nós, eu e o João Baiano, mais uns três moleques fortes, para carregar os trens tudo na Cacunda, para ir lá para a riba da torrinha, lá no Morro do Cruzeiro, lá no Arto, na divisa contínua e lia de um lado, Zé Guerra do outro, lá naquele Arte da Barreira, e nós subimos aquele trem, meu compadre carregando aquele trem, dos homens da Telebrais, da Telemig, nas Cacunda, e meu padrinho Zé Andrade, que na época era o vereador, era a autoridade máxima dentro da cidade, né, aí subimos, chegamos lá em riba, eles ligaram o trem lá, e o Zé Andrade conseguiu falar com o povo, lá de Belzonte, e falou, falou no telefone, e João Baiano ficou muito bravo, porque não deixou nós falar no tal do telefone, mas esse foi o primeiro passo, logo depois a cidade passou a ter um posto de telefone, quando de onde é o posto de saúde ali, na rua José de Arregui, era ali que, e o Trifoia tinha esses trens, né, lá no telefone, quando a pessoa fala, o seu menino vai ligar, lá da Cactar, aí a pessoa ia, ficava lá esperando, na hora pegava a chave da cabine, ia lá dentro falar com a pessoa, de longe, que tem tudo, para pagar a conta da Semir, ia todo mundo lá para o Zé Carro, né, falecido do Zé Carro, pai de Demar, pai de Demir, goleiro dos bão, do Trifoia, né, o Demir era goleiro bom demais, da conta daquele time, bom que a Trifoia já teve, né, tinha uma fotografia aí, meu compadre, que eu mandei para a vó MC, essa fotografia foi no dia, que o Trifoia ganhou, o campeonato do torneio do Puvão, lá de Caratinha, disputou com a Nápio, que era um timão grande, e a Trifoia ganhou, ganhou lá, e trouxe a taça cá para o Trifoia, chegou todo mundo aí, saiu o caminhão do Bastião, lembra do Bastião do IBC? Enchia a carroceria do caminhão, esse caminhão servia para tudo, para levar a gente para a política, era para levar a gente para ver futebol, era para levar a gente para a missa, para a santa, esse caminhão era o pau de arara nosso aí do Trifoia, que levava a gente para tudo, 14 bandos desse caminhão ele levava. E a nossa vida era assim, meu compadre, seguia tranquilo, tinha as festas juninas, eu adorava as festas juninas, que a gente dançava com as meninas, tinha os lelão na praça, os lelão quem gritava era o Mariano, lembra do Mariano? O Mariano tinha um negócio engraçado, que ele nunca botou cachaça na boca, é, 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 o Mariano nunca botou cachaça na boca, ele pegava um copo de cachaça e entornava lá na guela, não encostava na boca dele não, mas era um crioulo, o Telejão Uri que tomava conta lá da máquina do Benevide, era o dia inteiro, noite inteira, descarregando cargueiro de cavalo, de burro, né, carregando aquele saco pesado na cacunda, era um negão forte demais da conta, ele, o João Uri era forte, uma vez, o Sindicato também era outro forte, mas tinha uns homens muito brutos aí no Trifoia. E a nossa vida seguia desse jeito, né, às vezes tinha um trem esquisito, o assassinato do Vartinho, né, mataram o Vartinho no dia do comício, do Antônio de Araújo Cortes, mataram o Vartinho, o Vartinho eu conheci, o filho de João Uri, era meu amigo, era um menino atrapalhado, mas de bom coração, Trifoia teve muito troço esquisito, né, meu compadre, teve muita coisa esquisita, era, tempo difícil, eu lembro de Dona Fia, de Gerardinha, Dona Fia, para sair de madrugada, com a lamparina, para ir amparar a mulher que estava ganhando menino, Zé Andrade, ter que sair na bicicleta monarca, ver o meio dele, para ir para tudo, 14 bandas, para a morte ficar injeção, para cuidar de gente doente, depois veio Jair da farmácia, montou a farmácia também, trabalhei muito com o Jair, costuramos até peixeirado, com o Zé de Genésio, levou uma vez umas facadas, e nós costuramos ele lá, no Jair, eu fiz um curso de enfermagem, com o Jair, nós costuramos lá, a facada que levou, e entre foras tinha muita coisa, aí montou, também tinha, né, diversão, pão com salame, eles não gostavam de falar isso, não é o João da, é o João da Dona Anitta, o João não gostava de chamar pão com salame não, mas tinha lá aqueles, pibolim, né, aqueles negocinhos de joguinho, aqueles bonitinhos, aí ficavam mexendo com ferrinho assim, eu chutava a bola, né, era trem bom também, as festas religiosas, né, meu compadre, nossa, senhor dos pás, por sessão do encontro, por sessão do senhor morto, eram as festas religiosas, eu não gostava daquele trem, não, por causa do que, que eu sempre tive muito medo de foguete, eu sempre caguei de medo de foguete, eu tinha medo de foguete, demais da conta, aí minha avó botava eu na fila, na procissão, para a moda acompanhasse procissão, e segurando um diacho de uma vela, quando começava a sortar foguete, eu ia botar a mão na orelha, para tapar o barulho do foguete, mas a vela estava na mão, aquela cera escorregando, escorrendo, que é trem quente, chegava a pregar a mão nas orelhas, com medo de foguete, aquela vela quente, escorrendo para as orelhas, da gente lá fora, era trem muito bom, era festa, e quando chegava a hora do leilão, quem tinha dinheiro, arrematava aqueles balais de laranja, aqueles balais de mexerica, e jogava para nós a molecada, e nós comíamos no pescoço, São Paulo vai disputar as laranjas, disputar pedaços de cana, queijo, que é estranho que os homens, quem tinha dinheiro, arrematava aquele troço no leilão, e jogava para nós meninos, só para ver nós sair no suco, no pescoção, no pontapé, disputando aqueles trencos, mas era um tempo muito bom, a gente tinha educação, os mais velhos, nós tomava a benção, pois é, meu compadre, isso que eu estou lhe contando, é que na verdade, eu estou fazendo um exercício, que eu gosto muito, dessa prosa de vai me ser, que você vai me ser, bota aí nas internets da vida, eu gosto muito, muito, muito desse trem, e você é uma, vai me ser uma pessoa, assim, do meu, da minha estima, uma pessoa que eu estimo muito, gosto muito de vai me ser, gosto muito da sua família, e você ainda foi se juntar com outra família, de quem eu gosto muito, do meu amigo, seu neném carroceiro, o carroceiro, muitos anos, tinha que ir a mula ensinada, né, a baiana, que não precisava apanhar, era só ele falar, que a mula entendia, e o neném carroceiro, é filho também, do meu padrinho Janjão, que eu tinha grande estima, dona Júlia, dona Júlia, é o vó da sua mulher, dona Júlia, minha segunda mãe, eu gosto muito, daquela velhinha, com aquele cabelinho branco, espirinha torta, com aquele problema na perna, dona Júlia, faz um comer da melhor qualidade, né, uma couve cortada, fininha, fininha, que dá gosto de comer, foi minha vizinha há muito tempo, e a nossa comunidade do Trefoia, meu compadre, nós crescemos, todo mundo junto, né, todo mundo junto, sua irmã é de, pessoa que eu gosto demais, marido dela, pinguim, qual foi, meu cunhado, e, as nossas histórias vão se misturando, isso que eu estou fazendo aqui, é um exercício, para a morte do MC, é, assuntar a forma que eu estou fazendo, o caipirês também, não quero de forma alguma, não tenho nenhum problema, com rivalidade com o Voz MC, que nesse assunto, Voz MC é rei, e eu admiro muito, Voz MC, é só para a morte da gente, uma hora nós vamos bater um papo, nesse caipirês, nossa, assim, nós dois, no tete a tete, e preferência, sentado no pilão, de roda, de uma garrafa de café, margoso, aquele café torrado em casa, se tiver uns biscoitinhos, de por vir também, fica bom demais, ou as brulas, daquela assada na brosa, com aquela casca forriba, né, com a casca de mi por riba, assim, e a gente vai conversando, se Voz MC, vim para as bandas aqui, de Porto Seguro, vou estar ali esperando, aqui, de braços abertos, para dois dedinhos de prosa, fica com Deus, meu compadre, depois, tu me fala, o que que Voz MC achou, desproziado, meu, dessa forma, que eu estou tentando aprender, também, como OMC, de falar no caipirês, no mineirês, obrigado, meu compadre, fica com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que te abençoe muito, que te cuide, que te guarde, que te guie. que te guie.